Eu tenho a impressão que as pessoas ficam velhas porque deixam de se sentir úteis. Já não são necessárias. Então, desistem de viver. Nós fomos artistas, fizemos coisas interessantes, mas agora somos só velhos. Ainda durante o tempo que fosse possível, sem sair do lar. Uma era muito pesada. Quando nós fazemos isso, nós sentimos isso. É um pouco sozinho. Nós não sabíamos se nós fazíamos de novo, sabe? É a promessa divina no teu coração. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.